Fala aí seus curiosos, Geração Gamer na parada, chegando com mais um vídeo do Perebinha E hoje cara, no último dia da janela de transferências, temos a oferta de um gigante espanhol Que todo mundo tá louco pra saber qual é, e eu vou mostrar agora Mas antes disso, bora trocar o nosso par de chuteiras da patrocinadora Adidas Sempre gostamos de usar aquelas chuteiras estilo botinha, como é o caso dessa Inclusive foi a primeira que a gente usou, mas agora, velho, chegou a hora de dar uma trocada, né Vamos dar uma mudada, e cara, tem muitas, nossa, cada opção uma mais linda que a outra E eu vou escolher o Niduni ter essa rosinha agora, e ela não é de botinha Vamos ver o time agora, mas antes disso, conferindo a artilharia aí da Europa League Já já começa as oitavas de final, e o Pereba tá na liderança com 5 gols Então vamos lá, mas antes disso também, conferindo a artilharia da Bundesliga O Perebinha também tá na primeira posição com 16 gols marcados em 16 jogos A gente já tá no vigésimo primeiro, mas ele só jogou 16 Agora chega de mistério, né, meu irmão? O Barcelona! O Barça quer o Perebinha pra próxima temporada O Barcelona aqui tem 107 milhões oferecidos aí pro nosso mini monstro Uma oferta absurda, passando das casas dos dois dígitos aí de milhões pra 3, mano 107 para um contrato até 2027, ou seja, um ano e meio de contrato não é muita coisa Olhando o time do Barcelona, saca só O Kun Agüero já se aposentou, mas quando a gente iniciou a série ele já tava por aqui E tá com 39 anos, mano, caraca Olha só quem tem aí no ataque Um ataque muito forte, vai dar pra gente disputar bem Só o Agüero, né, que já caiu o overall pra caramba Tem o Ansufati lá no banco com 88, o Richarlison 82 Cara, é um time muito bom Mas já estamos aqui em uma partida da Bundesliga Porque é o seguinte, meus parças Infelizmente o Barcelona foi eliminado na fase de grupos da atual Champions E não tá disputando nenhuma, nem ela, nem a Europa League Então, na moral, não vale a pena a gente sair do Bayern Leverkusen agora Pra ficar fora de nenhuma, né Não tem nenhuma competição europeia Só realmente a La Liga Deixa aí nos comentários o que vocês acharam da minha decisão aqui Foi uma decisão difícil Mas a gente quer se tornar ídolo do Bayern Leverkusen E conquistar, quem sabe, a segunda Europa League E depois se classificar aí pra Champions Se você tá mandando a série então, mano Fortalece o trampo, detona nesse like Se inscreve se é novo Ativa o sininho, me siga lá no Instagram E confiram Geração Gamer 2 O nosso canal secundário também de futebol virtual Com uma pegada diferenciada Tem várias séries rolando lá Em breve séries inéditas E bola rolando Na Bundesliga Vamos tentar o título dela também Seria ótimo pra nossa saída Aí o Forte chegou na primeira jogada Tentando na bola aérea Foi uma dividida louca O Palácios perdeu E o Camisa 11 errou o chute Vem disparando ali o contra-ataque é nosso Enfiada de bola no Pereba Faz e me abraça Faz e me abraça Gol Topa E o Leber Perebinha Pegamos um contra-ataque aí Com nossa camisa 35 Olha só Dois contra dois O Pereba disparou na direita Pra ficar livre de marcação Recebeu o passe E faz e me abraça O cara veio e abraçou Limpa a jogada Pode distribuir lá na direita E a bola é boa hein A bola é muito boa Dá pra acompanhar o jogo Pereba Vamos lá Rabisca pro meio Limpou Olhou Vem bomba Pra fora Mais uma chegando pro Pereba Na disputa ali no corpo O Perebinha ganhou hein mano E já distribui bola pro 35 O cara da assistência Enfiada ali Pereba limpou Olha o golaço Bate na zaga Cara tem mais um ataque hein Tem mais um Perebinha Finaliza com curva Pra fora Fim de papo 1x0 sofrido E olha só o uniforme Do adversário Realmente é de outro clube O inscrito que comentou aí Meus parabéns Por perceber Eu realmente não tinha visto Segunda partida Molecada Bola rolando Contra o Frankfurt Vamos tentar a vitória Mas eu deixei o uniforme Bem parecido Realmente Eu sou um idiota Mas vamos pro jogo Ó já tem bola hein Esticou Tocou Pereba Olhou pro meio Vai Paulinho Bola com desvio É escanteio Todo mundo misturado Uniforme muito parecido Só o calção Que é branco E dá uma diferenciada boa Lateral Escanteio cobrado Bola no Pereba Vamos Pereba Faz uma gracinha Ah velho Perdemos a bola Foi fazer Ah sofremos Foi a falta moleque Ó o Paulinho vai bater Dentro da área Mano Ele parou a bola Ali dentro da área Jogada do Perebinha Só pra provocar O cara não gostou muito Né velho Vamos ver Qual é do escanteio Sai do impedimento Pereba Pede essa Vai 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 na briga Primeiro pau Não deu Outra sobra Ainda com o Leverkusen Pereba livre Vamos bater de primeira De bike Mano do céu Mano do céu Quase novamente Gol de bicicleta Como num vídeo aí Há uns três vídeos atrás Quatro vídeos A gente meteu uma bola dessa Olha como ela foi caindo Caindo E quase bateu no travessão Jogada aí do nosso adversário Veio na boa A batida Que saiu uma escada E no escanteio O Frankfurt empata o jogo É um dos times que estão lá na ponta E cara Aliás Empatou não né Fizeram um a zero Bola lançada ali Testada forte Igual uma pancada Estilo Roberto Carlos E Adriano Imperador Não sai mais pro jogo ainda hein Vai ter que se arriscar mais o nosso time Perebinha caiu Igual um coco ali Poderia ter seguido no lance E tentou cavar uma falta Que nem adiantava muito pra gente Mas segue o lance Inversão Aí o Diaby Chega Pereba junto pra tabela Vai na linha de fundo Pereba Limpa ali Vamos pra cima Vamos pra cima Pereba Ui papai Toma que toma Toma Batida em cima Da marcação Voltou de novo Olha o Pereba Desviou é Desviou é Escanteio Pereba Levantamento Nossa bola aí com um monte A vantagem Vamos de novo Vamos de novo Olha o gol Olha o gol do empate Defende Defende Defendeu E vai acabar Entra o Hertha Berlim E agora mano Mais pressionado do que nunca Aí com o Baier Agora vai ficando mais dramático Vem Lin Ken Não é o Lin Ken O Liu Ken Do Motel Combate Tem mais uma descida No primeiro tempo Tem bola Vai mano Fazendo embaixadinha Cara Fazendo embaixadinha Rola aqui pra gente cruzar Aí não Depois que tocou O cara me devolve Vai Pereba Traz ela Infiltra no meio ali Tem marcação Ele dá o passe Ah véi Desarmado Acaba o primeiro tempo Sai pro jogo Pereba Agora Um dois Que bola Do Pereba Gol Do Baier Leverkusen É o Floreão Itz Empatando o jogo Olha só mano Foi uma jogada Muito rápida Pegamos a defesa Adversária Desprevenida Um toque De primeiro Ele saiu livre Buscando o jogo Novamente Trabalhando Jogada Hertha Berlim Tá recuando Parece que tão gostando É do empate Hein Pereba Tocou Caiu Levou Vantagem Gol Do Bayer Leverkusen Vira Vira Virou Na Baia Arena 2x1 Duas assistências Do Pereba E agora sim A gente respira Porque o Bayer De Munique Tava passando Desce 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 Vamos continuar Atacando Olha O Pereba Que chute Foi esse Recuperável Em contra Ataque Hashtag Partiu Olha o Pereba Tocando O time Vai descendo Toma Autor Do primeiro Gol O Irts Recebe Um Bolão Do Pereba O que O que Aconteceu Do Pereba Do Pereba Os gigantes Dos gigantes Das últimas Temporadas Estão Nas Três Primeiras Posições E o Borussia Mönchengladbach Está em quarto Também Um dos Gigantes Das últimas Temporadas Também Temos Agora Um jogo Da Pokal Logo Dessa Partida Tem O nosso Adversário Das oitavas Da Europa League Saiu O sorteio E eu vou Revelar No próximo Vídeo Tamo Junto E até Lá Vídeo